Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro Entre a Dor e o Amor, psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Janier Souza, música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho. A caridade intercede por nós. Nós não queremos assumir a posição de trombetas do Apocalipse, mas quanto mais cautela, mais firmeza no labor, mais proteção teremos para aqueles que amamos. A proteção tem um preço, aliás, como tudo na vida, trabalho. Se chegarem diante de Jesus, ele vai perguntar o que fizeram para merecer auxílio. A caridade está ligada à consciência do dever que deve ser cumprido e ela tem várias formas de se exprimir. A caridade se exprime em palavras, em olhar, em conforto, num livro amigo, numa carta carinhosa, mas também na preservação dos nossos semelhantes, na nossa contribuição para que o nosso semelhante tenha integridade física também. A caridade está ligada à consciência do dever que seja cumprido e ela tem várias formas de se exprimir. A caridade está ligada à consciência do dever que seja cumprido e ela tem várias formas de se exprimir.